Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar o nosso modo carreira manager Pessoal com o Xonabel Mare, está caindo minha qualidade de técnico, cara E eu creio que seja por conta dessas coisas aqui que existem agora no FIFA 17 A questão é que você tem que ser um manager de fato, não é só mais comprar e vender e só Agora você tem outras coisas para gerenciar, entre aspas, porque você não tem o total domínio também Que é o seguinte, a grosso modo o time está tomando prejuízo, a gente tem uma despesa maior do que a receita no momento Então eu acho que quanto mais isso vai acontecendo, mais a nossa moral de técnico vai caindo Olha só, vou dar uma passada rápida aqui para vocês, a gente vem bem nos campeonatos Isso faz com que o time venda camisa, venda ingresso, está melhorando Só que como eu gastei um pouco com a base, eu acho que isso que deu uma quebrada no time Eu gastei 4 milhões e pouquinho lá no olheiro da base Eu acho que isso que deu uma quebrada no orçamento Então a gente está com algumas coisas meio negativas aqui Foi aqui que eu gastei com o cara da Arábia Saudita Mas é um olheiro top também Então vamos ver, eu acho que eu corro o risco de ser demitido aqui talvez Eu não sei bem Porque está diferente nesse FIFA, ainda não tive nenhuma experiência com relação a isso Mas vamos lá, a tendência é a gente virar isso aqui A gente está com uma receita menor, como eu falei Mas a diferença não é grande Eu creio que logo a gente já vai conseguir reverter isso aí E aconteceu uma coisa complicada O goleiro machucou 7 dias de fora, ele se machucou no treino na realidade O cara acabou se machucando no treino Coisas que acontecem aí no game, problema no menisco E vamos botar o goleiro em reserva Ainda bem que é só 7 dias Bom pessoal, teve uma virada de mês E nessa virada de mês o Dinei perdeu o overall Foi para 69 Eu espero que com boas atuações ele volte ao 70 O Misal subiu para 67 Teve pequenas alterações aí no geral Espero que o Dinei consiga retomar a forma, né? Vamos lá Oi, tudo bem? Eu e meu companheiro Caio Ribeiro Vamos compartilhar mais um jogão com vocês Oi Thiago, galera Tamo junto Para mais um jogo que promete Vamos lá, vamos jogar em casa Vamos para cima dos malucos, velho Dinei Caio overall, mas continua sendo crack Vamos lá Linda 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 Safadão que passa E açucarado que cuxi bateu Pegou na marcação isso aí, velho Fujita Takayama Dinei Que passada bonita Dinei E o gol E agora eles estão à frente no placar Um gol cruel que acaba com o intervalo do time adversário Tomar um gol logo antes de ir para o vestiário é um golpe duro Pode fazer muita diferença no lado psicológico Vamos lá, Misal, boa bola Que cuxi Soltou o safadão Que tabela bonita para fazer Dinei na trave Que isso, Dinei Vamos Fujita Bateu travado Safadão Dinei Que fita Jogou o safadão Na cara do gol Para fazer Área Belo passe Vamos Safadão Passou Vem esperando o time chegar Que belo toque Dinei Bateu André Bahia Cruzamento Perigou Que que foi isso Área Parecia um centroavante Parecia um Ozeias Cara Olha que golaço Contra Gol de centroavante Inato Olha isso Meu Deus Dinei Já jogou no Hau Yumin Acabou de entrar Para fazer o dele Ótima mudança Poucos minutos Depois de entrar em campo Ele teve a chance E marcou o gol Cai o outro gol E nenhum sinal De misericórdia E tem que ser assim mesmo Tiago Não faz sentido nenhum Diminuir o ritmo agora Hau Yumin Soltou bonito Caminha Para fazer o dele Vamos garoto Vamos garoto Para fazer o primeiro gol Da carreira Perdeu Vem chegando os caras aí Misal Misal Foi iludido Cara O cara conseguiu puxar bem ali Tentei até o carrinho Mas não deu tempo O goleirão não dá para esperar muita coisa O goleirão reserva né O goleirão foi boa Até que tentei ali Mas Com atraso o carrinho Tá aí Fim de papo 4x2 Tomamos um susto No final ali Um gol Susto não Na verdade já estava morto A partida né Um gol contra Bizarro O Dinei acabou com o jogo Ele fez gol Deu passe Só deu ele mano Fora uma na trave ali né Engraçado que os caras Vão ganhar o jogo Sem nenhum chute certo Olha que absurdo Como? Sendo que o segundo gol Foi um chute normal né É que é muito bugado Essas Estatísticas aí do FIFA Olha só Safadão 9.5 Eu esperava na verdade Uma nota melhor Do Dinei Cara Dinei 9.3 Não sei como O cara fez dois gols E deu dois passes Wesley Um gol Um passe Vai entender né Bom pessoal Vamos para a segunda partida Antes disso Vou mostrar para vocês Aqui que a gente melhorou A qualidade de técnico Estamos com 76 agora É o que eu falei A gente está diminuindo A diferença Que existia aqui Nas finanças né Estamos quase Ficando positivo aqui né Quase obtendo lucro E isso com certeza Deve estar melhorando A nossa fase ali também Assim como as vitórias né Então vamos lá Vamos para a segunda partida Da Copa né Aliás Terceira partida da Copa né A gente fez duas partidas A gente tem seis pontos Tem que dar uma modificada Aqui o Dinei Acho que dessa vez Não vai começar jogando não A bola vai rolar na fase De grupos E Caio Ribeiro vai dizer O que espera Desse jogo de hoje Espero que ninguém jogue Pensando em empatar Tiagão Eu queria muito Ver os dois times Buscando os três pontos Tá aí Sanderson Parque Vamos buscar a vitória cara Fora de casa Boa boa Ah que é isso O Okamoto Trombou no maluco Olha que bobeira cara Que besteira mano Olha O Okamoto ganhou Podia ter estourado Dei uma segurada ali O cara trombou no maluco Pegou no pé do Mizal A gente só toma gol esquisito A maioria velho Tá chapado de brasileiro Nesse time dos caras Por sinal Tem o Leandro Tem o tal de Júnior Tem o Newton Que era do Vasco Cruzeiro Passou o Kobayashi Pode pintar o cruzamento A zaga tenta se segurar Conseguiu o toque Pedro Júnior Tô falando mano Tá chapado de brasileiro E os cara não é bobo não Velho Olha que jogadinha Agora sim um gol certo Né mano Um gol bem trabalhado Porque o primeiro ali Foi uma lambança Caminha Girou bem Conseguiu passar O toque é bom Caminha pra fazer O goleirão encaixou Takayama Boa bola Kikuchi Safadão Com espaço pra fazer Tá lá mano Vamos cara Pega a bola Vamos reagir Olha essa bola aí mano O cara não vai pegar não Pedro Júnior Perigoso Cruzamento Velaf Meio de susto Linda Área Soltou Fujita Segura Vem a passagem lá em cima Tamura Que bolão Caminha Quem é que chega É o Fujita Pra bater pro gol Pegou na marcação Cara Boa Takayama Wesley Escapou Soltou Que bolão Pra bater Cruzado Defesaça Do goleiro Vamos lá Velaf Partiu a batida Direta Velaf Mano Takamura Tamura aliás Vamos Kikuchi Puxou Passou Vai levando Vai brigando Chuta aqui Ah Kikuchi Vamos 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 Que entregou Que entregou Pra fazer Pra fazer Pra fazer O que a gente tá vendo é uma bela recuperação da equipe Mostra que o time não se abalou com a desvantagem de dois gols que chegou a ter O GPS do goleiro deu problema Ele tava longe de onde deveria estar E com o gol aberto não dava pra errar né Tiagão Ficou tudo muito mais fácil Boa Boa retomada Tamura Safadão Takayama Que belo passe Vamos Vamos Tamura Girou Jogou no Takayama Pra invadir Pra partir Passou Bateu Pra fora Takayama André Bahia O cruzamento Fugida Perdeu A bola do jogo Cara How you mean O louco O juizão Essa falta do Newton aí Aí sim Mano Aí sim Cara Botou na rua É isso aí Véio Vamos lá É a última bola Partiu How you mean Pé direito na bola Que tá dentro da caixinha Gol Tinha emoção reservada pro fim do jogo Caiu É impressionante Tinha cheiro de empate definido Mas o time foi buscar no finalzinho Vem o reflet do gol por aí Ele ajeitou a bola Olhou pro goleiro E marcou um lindo gol de falta Cobrança perfeita Pelo jeito Esse é daqueles caras que fica treinando Falta depois do treino Olha lá Colocou a bola onde quis Boa Que curte Vamos Vamos que tá valendo Vamos que tá valendo Caminha devolveu Caminha Era só devolver Mano Tá aí Fim de papo 3 a 2 Talvez Não precisava tocar aquela última bola Daria pra resolver sozinho também Ainda bem que a gente não precisava desse gol Porque a gente já tava 3 a 2 Os caras não estão entendendo nada Os caras ganham de 2 a 0 Tomou um 3 a 2 Um cara menos How you mean Esse é o cara O cara é muito predestinado Todo jogo quase que ele entra Ele faz É incrível É incrível Ele deixa a marca dele quase toda partida que ele entra E é dessa vez de falta Primeiro gol de falta do FIFA 17 Melhor em campo não foi um jogador nosso Foi o Leandro 9.1 Bom pessoal vamos para a última partida A partida da liga Murayama está de volta Nosso goleiro titular Dei uma mexida em alguns caras que estavam cansados E vambora E aí pessoal Hoje a bola vai rolar com chuva e tudo O gramado vai ser um adversário a mais Caio Ribeiro Adaptação Essa é a palavra chave do jogo de hoje Thiago Não dá pra ignorar essa água toda E jogar como se a grama estivesse seca Vamos lá Fora de casa mano Pra cima dos caras Misal Segura o toque pra trás Que porrada mano Jogada bem trabalhada mano Olha O cara tocou pra trás O maluco pegou de primeira Chute seco O goleirão estava só olhando mesmo Vamos Põe o safadão pra correr Mas não muito forte também né Boa safadão Que passe Vamos Kikush Ajeitou pra fazer Takayama Gol Que alívio acabar com a seca Vale comemorar Tem que comemorar muito sim Thiago Ele lutou muito Mesmo quando a bola não estava entrando Já merecia esse gol faz tempo Ele se posicionou muito bem E chutou bonito No canto esquerdo Aqui você vê todos os detalhes do gol Por todos os ângulos Calma Vamos atrás Vamos atrás do cara O chute na trave Yoko Tani Já era pros caras tá ganhando mano Porque os caras tiveram essa Tiveram a outra Tamo dando sorte Vamos Takayama Vamos Escapou bonito Takayama pra cima deles Já fitou Pedalou Ajeitou Pro Dinei A marcação tá muito cerrada Vamos lá Cruzamento fechado Dinei Olha lá e a caixa Gol O gol chorado hein Quase que a bola não passa da linha Eu quero ver de novo Como essa bola entrou E hoje em dia O jogador que cruza desse jeito Aí vale quase tanto Quanto um finalizador Ele é importante mesmo Pro time Thiagão Principalmente pela facilidade A forma como bate na bola Cabeçada matadora Pra fazer o gol Deu uma pane na defesa Que permitiu a cabeçada Boa, boa Bola sobrada Murayama Tá atento Vem cruzamento A bola viaja Meu Deus Que sobrada Mano Tá sobrando demais Vem lá Vem bola cruzada Dinei tentando tirar do maluco Kikushi em cima da linha A goleira atrapalhou Murayama Tira daí Mano Dinei Boa Bola do Dinei Ô louco Gizão O cara matou o Shimoda Ali Veio Matou o cara Tô falando Era só jogar pro Raul Yuminho Ali O cara matou o Shimoda Veio Era só tocar E sair pro abraço Aí não deu nem tempo Tá aí Fim de papo Devolveu a bola pra acabar o jogo 2x0 O time vem bem Nadando Abraçadas largas Aí na liga Sem grandes dificuldades Até então Melhor em campo Takayama Finalmente fez um gol É o capitão do time Né Olha só Três meses de fora O Shimoda Quase não joga Coitado Quando entra Morre Bom pessoal Finalmente o Olheiro Veio com o primeiro relatório Não sei porque Alguns caras aqui Não tem rosto Meio bizarro Né Tudo na verdade Criado pelo FIFA Mas alguns tem foto Outros não Não sei qual o critério Aqui Mas enfim Tem cara ruim E tem alguns Que são interessantes Cara Esse cara por exemplo Horroroso Já vamos recusar Esse cara aqui Bem fraquinho também Máximo o cara Pode chegar a 76 É muito pouco Ó Mas tem esse cara Por exemplo Que é o Kuroki Que pode chegar até 92 68 a 92 Né E o overall De agora Do cara Já é um overall Que daria até pra jogar No time de repente Né O cara é de 54 A 72 Ó Um outro cara Horrível também Vamos recusar Ó Já tem um outro aqui Interessante Que é o Kagawa O cara já tem nome De mito né Ó Tem esse outro aqui Também que é bem fraquinho Esse Suzuki E esse aqui Que é razoável Esse Tabushi Não é tão ruim não Até levando em conta A idade dele Mas esse aqui Vamos cortar Vamos deixar esses três Que são os mais interessantes Até o momento Ó Aqui aparece a posição Dos caras ó Esse cara aqui é mais Pra zaga E esses dois aqui São interessantes também Porque são jogadores de ataque Né E dificilmente vem cara bom E no ataque Na base Olha só Eu contratei os caras ó Curou aqui 58 de overall No momento Vai de 68 a 92 Né Aqui já tem uma Os atributos mais É Mostrando melhor Os atributos do cara Né Não tá daquele jeito Mais com aquela Aquela margem gigante Né Ó O Tabushi Que é um zagueiro 52 Pode chegar até 83 Razoável também E tem o Kagawa Aqui Ao que parece É o melhor Aqui né Ele já tá com overall Maior Ele tem só 15 anos É o mais novo Junto com o Tabushi Aqui E o cara pode chegar Até 94 Ele já tem aceleração 80 Com 15 anos É um negócio Bem improvável De acontecer no FIFA Pelo menos Eu nunca tive sorte De tirar a cara rápido Né De atacante E o cara com 15 anos Tem 80 já Então a gente vai forçar Treinamento nesse maluco E o cara vai virar O Pelé do Japão Véio Bom pessoal Então é isso aí Espero que vocês Tenham curtido E aí está a tabela Da liga Estamos aí na liderança 6 jogos 6 vitórias 14 gols marcados Apenas 3 tomados Não temos a melhor defesa Por incrível que parece Olha o Kashima Antlers Os caras tem 6 partidas 5 gols Feitos 2 tomados É uma miséria de gols Se for analisar E os caras estão em quarto Né cara É uma campanha bem estranha Né A gente tem o melhor ataque Mas a melhor defesa Infelizmente não temos Que é a dos caras Né Do Kashima Antlers Mas é isso aí Se curtiu Deixa o joinha Na sequência eu volto Com mais vídeos De modo carreira manager Certo? É isso aí E até mais